Estou recebendo aqui a primeira vereadora trans da nossa região, a vereadora Márcio Cará, de Natividade, tenho acompanhado o trabalho dela nas redes sociais e é uma vereadora muito atuante, vai muito ao encontro do povo, vai muito às comunidades, verifica os problemas de perto e leva para a Câmara dos Vereadores e é ótima de debate, debate, busca soluções, tem se destacado muito, bom dia vereadora, prazer tê-la aqui. Bom dia, Adilson, bom dia a todos os ouvintes que estão ouvindo a gente, que estão tirando um tempo para ouvir as necessidades que a gente vai passar hoje aqui para o povo de Natividade, o povo de Itaperuna, que bom estar aqui hoje no seu estúdio aqui, Adilson, vocês receberem a gente aqui do Poder Legislativo de Natividade, junto com o meu amigo vereador Maico Ladiorania também, que é atuante, é um vereador que corre atrás daquela comunidade, que hoje a gente vai passar uma situação muito gravíssima para o povo de Natividade, para o povo de Itaperuna e para as autoridades competentes que vejam e que dão uma solução imediata para aquela comunidade. Ok, bom, conversei com o Márcio Cará, agora vou conversar com outro vereador também muito popular, muito querido de Natividade, tenho ótimas informações a seu respeito, é um prazer ter você aqui no nosso programa, parabéns por ser o vereador combativo que você tem sido. Bom dia, Maico do Candinho. Adilson, bom dia, eu queria agradecer a oportunidade aqui da 103 FM e atender eu e o vereador Cará. Queria mandar um abraço para todos de Natividade, de Orânia, do Quereno e da região. Nós viemos aqui igual o vereador Cará, nós estamos enfrentando um sério problema que é a Enel lá no nosso distrito, no nosso município de Natividade, aonde que pega a rua, na entrada de Orânia ali, Rua Diamantino da Silva, pegando a zona rural, atingindo Cusê da Vala, Suíça, Barra do Palmito, vindo até o distrito do Alvaí ali, que pega uma parte de Itaperuna. Então nós viemos aqui, nós estamos reclamando, nós estamos em Natal do Povo e fazendo essa reclamação da Enel, que dá uma pouca vergonha com aqueles moradores lá. Já recebemos várias mensagens hoje, ontem estava sem energia, hoje já está sem energia de novo, várias pessoas naquela rua de Orânia, as pessoas acamadas, necessitando daquela energia, pessoas com, igual eu e o vereador Cará tivemos lá, pessoas com mal de Alzheimer e pessoas acamadas, dependendo daquela energia. E nós estamos aí encaminhando pela Câmara de Vereadores de Natividade ontem, eu e o vereador Cará, uma denúncia ao Ministério Público, denunciando descaso com o município de Natividade da Enel. Ok. Bom, vereadora Márcio Cará, a situação lá, como é que é? Tem faltado energia todos os dias? Há quanto tempo isso acontece em Orânia e na zona rural do distrito? Adilson, isso aí já vem se arrastando há mais de 20 anos. Que isso? É. Então, os órgãos competentes não tomam providência dessa forma que está acontecendo com os nossos munícipes lá. Então, a gente hoje, graças a Deus, o povo me deu a condição de estar trabalhando para o nosso município, eu junto com o meu vereador aqui, que nós somos de Orânia, então não poderemos... Você também é de Orânia, né? Sou. A gente também não pode deixar o nosso povo à deriva. Então, as empresas que vêm já fornecendo energia, já vêm se arrastando. A situação vem só piorando. Isso aí. Ao longo de 20 anos. Isso aí. Então, quando falta energia, não é que falta hoje e volta amanhã. Falta hoje e fica três dias. Que isso? Falta hoje e volta amanhã. Falta hoje e fica cinco dias. Então, eu... Peraí, o distrito de Orânia chega a ficar cinco dias sem energia elétrica? Na zona rural. Como é que esse povo da zona rural lá está suportando isso, gente? Olha, Adilson, ontem eu fiquei horrorizada. Porque eu fui, eu e o vereador, e eu e o vereador entramos em contato um com o outro porque as pessoas mandam mensagem para mim, mandam para ele. Falei, Maico, vamos, não basta nisso. Isso não pode acontecer. De madrugada, a gente recebendo mensagem e as pessoas sem luz. Os produtores para ir tirar o leite, está lá tirando sem luz. Aí, na tiradeira, não tem como que não tem luz. Vai à mão, porque é muita vaca. Dificulta os campeiros. Sim, sim. Então, quer dizer... Não, sem energia dificulta a vida de todo mundo. E os campeiros que estão lá fazendo o seu serviço, dificulta para ele totalmente tudo. E os donos que pegam aquele leite que o produtor vai lá, eles vão tirar aquele leite para levar para as famílias. Quando chega um dia, dois dias sem luz, os leites têm que tirar, estraga. Perde a produção leiteira, prejudica a economia do distrito, a economia do município. Recentemente, eu soube que depois de muita pressão das câmaras e vereadores por todo o estado, muitas reclamações, inclusive da Alerje também, eu soube que a Enel se comprometeu a melhorar isso. Inclusive, contratou 60 novos eletricistas só para a região noroeste fluminense. Mas o problema não é eletricista, o problema é o equipamento, né? São os transformadores, são as redes ultrapassadas que precisam ser melhoradas. As redes têm que ser renovadas. Os transformadores precisam ser atualizados, substituídos por transformadores novos e mais potentes. É isso aí que eu ia perguntar, me dá uma parte. É isso aí que eu ia perguntar, vocês aí, que são vereadores, qual é a resposta da Enel quando vocês estão reclamando? Boa pergunta. Vocês vêm reclamando já há muito tempo e que respostas vocês têm obtido? Fala para nós, Maico. O Adilson, o que ele respondeu? Eu mandei vários ofícios para ele, sou vereador de segundo mandato, desde o primeiro ofício, ele fala que estava com necessidade de fazer as podas. Desde o primeiro mandato, responderam que a falta de energia... Era problema da poda. Árvores, muitos galhos de árvores nas redes. Sim. Mas com certeza não é, é o equipamento que é muito antigo, tem que trocar... De lá para cá não conseguiram podar as árvores? Não, tiveram lá só uma vez podado, não voltaram mais, mas o problema lá é transformador. Porque nós temos uma associação ali no Cruzeiro da Vala, tem um rapaz aqui de natividade, o Robinho, que tem uma associação de leite, os caras já perdeu mais de 5 mil litros de leite ali. Meu Deus do céu. Aí eles pegam esse leite, tem que jogar, porque a cooperativa não paga esse leite, só paga depois que sai da associação. Eu, vereador Cará, tivemos lá o Floriano, que é esse produtor, e jogando o seu leite fora. É triste ver que é a situação lá da zona rural. Além de atingir essas pessoas doentes, chegamos na casa de uma pessoa ontem com mal de Alzheimer, o cara ficou nervoso, que estava sem energia, tivemos lá eu, o vereador Cará, e hoje já recebemos várias mensagens que está sem energia lá. Nesse momento, sem energia, na área rural do distrito de Ourânia, um problema que se arrasta há mais de 20 anos. No caso dele aí... No caso dele, desde o meu mandato, mas o problema existe. Ah, sim, o que é isso? Há duas décadas o problema vem só piorando, e no seu mandato passado, te informaram que o problema eram as árvores que precisavam ser podadas, porque os galhos estavam danificando as redes. Não podaram as árvores. Não seria o caso, cara, de solicitar a Secretaria do Ambiente da Prefeitura para fazer essas podas dessas árvores, para que a Enel não tenha mais essa desculpa? Adilson, já aconteceu isso, o que que acontece? Ali, a Prefeitura faz sim, faz poda. Ela não se omite a fazer as podas na cidade. O problema todo, porque já ultrapassou os fios. Então ali é alto risco. Então não tem como a Prefeitura fazer essas podas. Só mesmo técnicos da Enel. E outra, eles sempre mandaram ofício, igual eu conversei lá ontem na Câmara, teve o debate. E eu sugeri, e já tinha pedido para a gente fazer uma audiência pública. Porque com ofício não tem resposta. E eles, quando... Aí o presidente pediu para mim, porque eles marcaram uma audiência com a gente lá só, com os vereadores e os legislativos. Tudo bem. Eu até aceitei. Por quê? Mas eu avisei. Vamos fazer audiência pública, porque eu tenho que dar obediência ao meu povo que está sofrendo. Porque ficar mandando ofício, ficar fazendo reuniãozinha, para nós, eu acho que não vai adiantar. Negócio é decisão, né? Isso aí. Mas como o presidente pediu, já que eles querem marcar uma audiência como a gente, eu aceitei. E vou deixar bem claro para o povo de Natividade, de Ourânia, da Zona Rural de Natividade, todo mundo, eu prontifiquei ontem de pedir audiência pública. Então a gente vai fazer que eles marcaram uma reunião com a gente, aceitei a reunião. Mas se da próxima reunião não resolver, igual a pergunta que o senhor falou para que o vereador respondeu, que dá desde o segundo mandato, desde o primeiro, mandando ofício, e as questões não são resolvidas, eu falei com ele, vamos fazer audiência pública e nós vamos conseguir resolver, porque eles vão bater de frente, é com quem paga eles, que é o povo, que paga energia, que eles não estão lá de graça nem fazendo favor. Porque aí, com certeza, eu acho que ia chegar no denominador comum, eles iam tentar resolver esse problema, porque eles estão enfrentando quem fornece o ganho-pão de cada dia deles, que é o povo. A Enel é uma campeã de reclamações. Recentemente eu soube que a Enel estava se movimentando para melhorar o atendimento, e precisa melhorar muito. Mas a situação do distrito de Ourânia, lá no município de Natividade, é a mais grave que eu conheço. Pessoas ficarem sem energia elétrica por cinco dias... A conta vem, né? É, a conta vem, de qualquer jeito, vem, tem que pagar, se não pagar, cortam a luz da gente de um modo, assim, desumano. Então, eu gostaria, inclusive, que pessoas do escritório da Enel, aqui de Itaperuna, que estejam nos ouvindo, entrem em contato com seus superiores, deem ciência dessa visita que nós estamos recebendo aqui dos vereadores, das reclamações desses vereadores de Natividade. Alô, Enel, alô, Enel, vamos resolver esta situação? Vocês têm uma ótima arrecadação, vocês faturam muito bem. Está na hora de investir no benefício daqueles que sustentam você, que são os moradores lá da zona rural do distrito de Ourânia, no município de Natividade. Mas olha, vereador Michael Ducandinho, essa sua decisão de denunciar a Enel ao Ministério Público vai render frutos, vai dar resultado. E essa audiência pública também vai ser muito boa para resolver essa questão definitivamente, porque a Enel vai ter que mandar seu representante lá e ele vai ter que explicar para o povo que eu espero que compareça em março. Você da zona rural do distrito de Ourânia, em Natividade, marque a data, a data da audiência pública já está marcada? Ainda não. Ainda não. Quando anunciarem a audiência pública, vocês da zona rural aí do distrito de Ourânia, do município de Natividade, têm que comparecer em março, encher o plenário da Câmara para que o representante da Enel explique-se para vocês, para que vocês possam questioná-lo olhos nos olhos, cara a cara, porque vocês não podem continuar sofrendo desse jeito. Sim, vereador. O Adilson, igual eu te falei, é uma questão, ali nós temos, você conhece o distrito de Ourânia, temos um colégio estadual e um colégio municipal ali. Uma vez o diretor lá, que é meu amigo particular, o Matheus, me ligou chorando. Tinha trocado, comprado frise. No distrito. Escola do distrito. É. Queimou tudo. Porque a rede atinge aquele colégio ali, o colégio estadual e o colégio municipal ali no distrito. Então já tiveram várias percas de material ali e nosso colégio é uma escola pequena, a estrutura é pouca, o dinheiro é pouco. Queimou vários materiais, o diretor me ligou chorando. Não é um descaso mesmo, tô entrando no Ministério Público, eu e o vereador Cará, estamos pegando o pessoal do Zona Oral, chegando junto com a base assinada, que nós vamos caminhar ou a base assinada para o Ministério Público e se Deus quiser, eles vão dar uma satisfação dali, que o descaso com o nosso distrito ali é muito grande. Bom, vereador, no caso da sede do distrito de Ourânia, chega a ficar muito tempo sem energia também? Lá em Ourânia, porque é mais próxima na atividade, algumas áreas, né, fica assim, um, se vem de manhã, a tarde chega a luz. Às vezes, a luz... O chão vai passar um dia inteiro, então? Sim, mais ou menos. Às vezes, de manhã até a tarde. E às vezes, a luz, às vezes, de estar acesa, ela ficou um tomate. Meu Deus do céu. Isso acaba com os eletrodomésticos, estraga o equipamento todo, estraga a comida da dona de casa na geladeira. Gente que precisa conservar remédio em geladeira, perde o remédio, perde o medicamento. Meu Deus, essa situação não pode continuar. Alô, Enel, vamos resolver essa situação. Vem aí a audiência pública, a ação no Ministério Público. Por favor, resolvam o problema de Ourânia e áreas rurais. Seria bom, Adilson, igual eu, o vereador Maio, que estava conversando, que se ele estivesse ouvindo, entrasse em contato com a gente lá do Poder Legislativo, que está correndo atrás, para se comprometer, marcar uma reunião. Mas vocês serão procurados. Ou se não desse, pelo menos, uma satisfação a gente, que a gente ia tranquilizar aquela comunidade e as outras ruas rurais de natividade também. E se eles comprometessem de vir, a gente também nem entrar, porque aí já vai dar um transtorno para eles e a gente também não quer esse aborrecimento. A gente quer resolver tudo na paz, porque nós somos eleitos e vamos precisar deles várias vezes. Sim, sim. Então é por isso. Mas nós temos que tomar essa decisão, porque já passou dos limites. Ok. Com certeza estão ouvindo o programa de Osibir. Se vão ligar, seria até uma elegança da parte deles ligar para cá. Tem andamento nessa ação no Ministério Público? Tem andamento nessa audiência pública? Se enquanto vocês estão aguardando a ação do Ministério Público e a audiência pública eles ligarem, vocês param. Resolver o problema não tem por que ter ação contra eles. Resolver o problema não tem por que ter a audiência pública. Enel, entra em contato com os vereadores Márcio Cará e Maico do Candinho o mais rápido possível para resolver essa questão. Tem o telefone? Não precisa, não? Não, é só entrar em contato com a Câmara dos Vereadores. Ah, tá. Sim, perfeito. Ainda tem o telefone da Câmara dos Vereadores. O senhor disse que tem pergunta para a vereadora Márcio Cará? Tem mensagem aqui. Bom dia, Deus do Ribeiro. Eu amo o seu programa. A vereadora Cará e Márcio... Uma vereadora, Michael, um ataque Márcio, é uma vereadora que trabalha muito e corre atrás e está fazendo um lindo trabalho aqui em natividade. Meu nome é Elisângela Pansiano, mais conhecida como Elisângela, esposa do José Borges, moro no bairro Cantinho... Do Fiorello. Exatamente. Ok, está elogiando o trabalho da vereadora Márcio Cará, do vereador Michael Ducandinho. Realmente, o trabalho desses dois tem sido digno de elogio. Eu tenho acompanhado, tenho ouvido ótimas informações. E por falar nisso, vereadora Márcio Cará, eu soube que os eleitores de natividade, que a população de natividade anda falando no seu nome para candidata à prefeita. E aí, a senhora vai topar o desafio? Ah, Dilson, esse desafio é bem desafiador mesmo. Se o povo está falando, a gente aceita, porque quando eu entrei na política eu não podia falar não. Mas se o povo quer, é a voz de Deus. Então, se for por vontade dele e achar que eu mereço estar trabalhando e continuando, dando um passo maior para estar ajudando o meu povo de natividade, com certeza, e o povo falando, eu aceito com o maior prazer. Olha aí, povo de natividade, olha, dois mil e vinte e quatro, né? É. É logo ali, né? Tá chegando. A senhora topa a parada, vereadora. Ah, Dilson, com certeza. Estamos aí, né? Na luta, né? Por natividade a gente faz tudo. Ok. Mas eu soube também que o vereador Maicon do Candinho tem se destacado muito nesse segundo mandato, o primeiro mandato foi um sucesso tão grande que foi reeleito e o seu nome também anda sendo cogitado. Você topa essa parada de ser candidato a prefeito? Ah, Dilson, aqui é igual o vereador Cará falou, é a mesma posição, vou deixar à disposição do povo. Meu nome está à disposição do povo. Eu, Cará, hoje fazemos parte do governo severiano, estamos do mesmo lado, então vamos deixar à disposição do povo aí, ao nosso nome, à disposição. Perfeito. Pode sair uma chapa aqui, ó? Prefeita e vice-prefeito ou prefeito e vice-prefeita? Você acha que tem condição de formar essa chapa? Essa chapa em placa? Será? Ah, Dilson, eu acho que se for pela vontade de Deus, vai. Você aceita ser vice-prefeita do Maicon? Se for, meu filho, para o melhor e para ajudar na atividade, eu estou dentro. Você aceita ser vice-prefeito da prefeita Márcio Cará? Ah, Dilson, igual eu te falei, está na mão do povo, se o povo quiser, aceito até mesmo porque eu, Cará, fazemos parte da base do governo hoje, do nosso prefeito severiano Rezende, de inatividade. Bom, eu, sim, sim. E bem lembrado, falando do prefeito, para você ver como é que é uma coisa muito espontânea. É um trabalho bem sério e a política que a gente faz lá, a Dilson, é uma política na amizade, na transparência, porque as pessoas vê quem está dentro do governo, vê a estampa de quem está à frente. Então, por isso que nós estamos destacando hoje, porque também temos oportunidade dentro do governo, para estar dando condição ao nosso povo, que tanto precisa da gente. E também queria agradecer ao prefeito também, porque também não estaria aonde estou, agradecer também ao presidente do meu partido, que é o Afrano Mendonça, que também não estaria na posição que eu estou. Estou na posição de ajudar o povo de inatividade, porque me deram condição para me estar aqui hoje, se destacando e estar correndo atrás para o melhor do nosso município. Alô, Natividade, olha, temos aqui uma pré-candidata à prefeita, que é a vereadora Márcio Cará, e um pré-candidato à prefeito, que é o vereador Maico do Candinho. Olha só que bacana, já começamos a movimentar a sucessão do prefeito Severiano Neném. Maico do Candinho, fique à vontade para as suas considerações finais. Adilson, eu queria te agradecer pelo espaço que se abriu ao vereador Maico do Candinho aqui e ao meu amigo vereador Cará, porque igual eu e o vereador Cará falamos, esse problema descaso com a Enel no nosso município de inatividade, não só no distrito. Já chegou ali no Morro da Formiga, no município de inatividade, vai ficar 30 horas sem energia. Então é um descaso muito grande com o município de inatividade, com Itaperuna e região, porque recebi mensagem de amigo aqui de Itaperuna reclamando, até ele falou que pode citar o nome dele aqui, o Gato reclamou, problema com a Enel aí. Então, se Deus quiser, igual você falou, o ofício vai ser encaminhado para o Ministério Público. Se ele chegar a resolver antes, nós tiramos a denúncia. Se não for, vai seguir com o Ministério Público, com o apoio de todos ali da zona rural, ali do Distrito de Orana, que estão fazendo a vacinada. Queria agradecer a todos os ouvintes aí e um forte abraço a todos. Muito bom, vereador. O Alexandre está dizendo aqui, bom dia. Vocês, como vereadores, poderiam elaborar um projeto de lei para aluguel ou doação de geradores a diesel para essas casas de pessoas acamadas. O que vocês acham? Dá para pensar nessa possibilidade? Dá, com certeza. Tudo que for bom para ajudar o nosso povo, a gente está dentro, entendeu? Só tem o seguinte, a gente faz o projeto, manda e tudo, mas se fosse eu o prefeito, eu com certeza pulava para dentro para tentar ajudar. Mas como a gente é vereadores, a gente tem que fazer o projeto e mandar para o prefeito. Eu acho que vocês vão ter que conversar com o prefeito para que a mensagem parta da prefeitura, porque vocês não podem criar leis que gerem despesas. Vai ter que ser dessa forma. Te admiro muito pela sua personalidade. Fique à vontade para as suas considerações finais. Adilson, agradecer é muito pouco o que você está fazendo hoje aqui dentro dessa casa, dentro desse estúdio na 103FM. abrindo as portas para a gente sair lá de Natividade, para a gente estar aqui. Com certeza, já estou ligando para o Wanderson também, que ontem eu liguei. Vamos estar junto com ele também, fazendo uma entrevista lá. Grande Wanderson Garcia, um dos maiores jornalistas, um dos maiores comunicadores do estado do Rio de Janeiro. abriu, vai abrir as portas para a gente, já abriu, porque já falou que já vou entrar em contato com ele, mandou entrar hoje. E agradecer ao povo de Natividade, a condução que está me dando para estar ajudando esse povo, trabalhando junto. E deixar bem claro para a Enel, que veja o mais rápido possível esse problema, que está dando transtorno à nossa comunidade, está dando transtorno à gente que é vereador, que são cobrados, dando transtorno ao prefeito. que eles vejam o mais rápido possível esse problema, ver os problemas da zona rural de Natividade também, e pequenos bairros que aconteceu, igual 30 horas sem luz, que é o Maico que está falando agora. Isso é um descaso, um desrespeito, que as pessoas que precisam do serviço, que é pago. Igual nós estávamos na zona rural ontem, chegou o cara para medir a luz, porque a luz não tinha luz e foi lá medir. Nossa, que vergonha! Eu me senti envergonhada, porque nós fomos almoçar na casa de um dos moradores de lá, que convidou a gente para ir. Chega lá sem luz, um senhor com mal de Alzheimer, que a menina falou no vídeo, que tem que ficar acordado o dia inteiro, porque tem que levar no banheiro, porque não sabe onde ir. Então isso para nós, é uma vergonha, a gente não sabe o que fazer mais. E a gente já passou dos limites, é por isso que a gente está aqui. correndo atrás, como vereador, pisando na lama, pisando no barro, pisando lá no meio do mato, caçando pessoas que votaram na gente, pessoas que votaram no prefeito. E a gente não pode largar essas pessoas no descaso, porque ele não está deixando, mas o poder executivo e nem o executivo não está deixando. A gente está correndo atrás de uma forma para estar ajudando essa gente. Então quero pedir ao povo de inatividade, o povo que está passando esse problema, esse transtorno, para ter calma, que eu, vereador Caralho, vereador Maico, vamos estar junto nessa causa, vamos brigar, vamos tentar resolver o problema, que eu tenho certeza que hoje, igual o Adil Solor, a Enel já está vendo essa reportagem, com certeza vão estar agilizando para estar ajudando esse povo. Porque o que a gente quer é dias melhores. É isso que a gente quer para o nosso povo natividadeense. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem vindo.